Foram cumpridos três mandados de prisão, viu? Esses casos já aconteceram há um tempo, um deles, inclusive, no ano passado foi roubo de uma moto, mas a polícia estava atenta, investigando, e essas três pessoas foram presas agora, depois desses mandados que foram cumpridos. Doutor Alexandre Neto está aqui, ele que é da delegacia que combate furtos e roubos de veículos, vai explicar melhor pra gente, né, doutor? Como é que foram esses casos? Eles não têm, essas três pessoas, elas não têm ligação umas com as outras. Bom, na manhã de hoje, a delegacia de furtos e roubos de veículos empreendeu uma operação cujo desiderato era o cumprimento de mandados de prisão expedidos contra roubadores de veículos. Então foram cumpridos três mandados, foram três roubos de veículos, sendo que não há conexão entre os roubos. Essas pessoas, elas faziam parte de uma quadrilha, já atuavam há mais tempo, roubaram outros veículos também, o que vocês conseguiram levantar? Bom, na realidade, um dos casos envolve um indivíduo que a suspeita é que pertence a uma organização criminosa, especializada na prática de roubo de motocicletas. E um outro caso, o caso de uma mulher, foi o combate ao roubo a motoristas de aplicativo. Ela, inclusive, estava com comparsa, né? Exatamente, ela estava com comparsa. Há uma proliferação de roubos em desfavor de motoristas de aplicativo e a delegacia de furtos e roubos está empenhada na solução de todos os casos. Nesse caso específico do motorista de aplicativo, ele chegou a ser abordado? Foi um assalto? O carro estava estacionado? Os bandidos arrombaram o carro e levaram? Como é que foi o caso? Nós temos observado que, em muitos casos, em que, principalmente, onde não há pagamento por cartão, pagamento em dinheiro, simula-se uma corrida, mas, na realidade, a intenção real é o roubo do veículo. Então, esse tipo de crime tem proliferado e nós, na delegacia de furtos e roubos, estamos empenhados em coibir toda e qualquer modalidade criminosa em roubo de veículos e estamos dando uma ênfase específica em motoristas que trabalham com o aplicativo. Doutor, por quanto tempo essas pessoas aí vão ficar atrás das grades? Ou seja, uma tranquilidade maior para a população, né? Exatamente. A gente trabalha com a ideia de que o indivíduo, o roubador, uma vez recolhido ao cárcere, ele, especificamente, não vai reterar na prática criminosa. Tá certo. Doutor, muito obrigado, viu? Você vê, infelizmente, esse tipo de bandido aí, ó, prende um, vem outro no lugar, né? Mas a polícia está atenta, o pessoal está de olho aí. A boa notícia é que os três veículos foram recuperados.